150 homens do exército já estão nas ruas do Recife. Eles ajudam nas ações de controle da dengue na capital pernambucana. A meta é vistoriar 90 mil estabelecimentos em 30 dias. As visitas são intensificadas nos bairros onde há maior número de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em Recife, foram confirmados este ano 3.618 casos de dengue.